Você com sua ponte Bom Sem saída Sem saída Tem um água Sem saída Sem saída Sem saída tomo gas Pura agora Sai Pura agora Já fiz meu pistol O resto é com vocês Cuidado em perder essa caia Tem um água Ah tem toxico mano O cara ta mal Capão Entra no ar Dois barras Dois cavernas Dois cavernas Boa Boa Tem tapete Tem tapete Cabecinha, cabecinha, cabecinha Cabecinha, cabecinha Tem um tapete aqui Ali mano, que ali Tá no mercado Mercado, mercado Mercado, vai Caralho Caralho Boa Da pra coxar bem já Nossa Fonte, fonte, fonte Atrás da fonte Não, olha Você tá 2v1, tá? Eu sou ruim de alto Você já tem Vem Caralho Banana, velho Nossa, e eu vi que mal com a garota Banana Ah, essa dor vai Vamos Arei um e um bombe Calma, calma, volta o B, volta o B, consegue não? Tô indo ao B, tô indo ao B, ah tem B Ah B Ai meu Deus, 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 meu Deus Só tem esse cara aí, boa, só plantar Bota, vai pro 3D, fala pra ele plantar e pro 3D Bota, vai pro 3D e pega, e dá a cara pros dois meninos juntos Agora é só matar, só ir pro 3D É, isso aí, acho que tem essa aí Boa, pega, pega aí a...